Olá, família linda! Tudo bom com vocês, coleguinha? Bom dia! Já quase boa tarde, não é não? Pra todos vocês que estão do outro lado aí, dando uma passadinha aqui pra te desejar uma terça-feira abençoada! Ai, coitada! Meus amores, mais um dia que se inicia pra nós aí. Não é não, coleguinha? Nós na correria aí, na guerra, na luta, na benção, na prova, mas sempre com a esperança de um dia melhor do que o outro. Você concorda comigo? É, coleguinha! Hoje eu acordei com essa música assim, ó, na cabeça. Tenho uma palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu pra Deus, ó, já está vindo. É, coleguinha! Quem um dia te viu chorar no canto escondido? É, coleguinha! Meu Deus do céu! É! Vai passar! Eu sei que um dia essa luta vai passar! Vai passar, coleguinha! Nenhuma luta é pra sempre, sabe? Não adianta dizer que luta é pra sempre, porque não é. É, meus amores! É isso mesmo! Gabriel não quer aparecer, eu não vou cortar esse vídeo, não vou editar, porque hoje ele vai assim, tá? Mas um bom dia ele vai dar. Dá bom dia aí! Bom dia! Então, vem mais perto, que lá da cozinha ninguém vai escutar você. Bom dia, pessoal! Isso! Bom dia! É porque ele acordou agora mesmo? Entendeu, pessoal? E ele está bagunçado e eu dou razão a ele, né? É jovem, a gente já está velha, meia acabada, não está ligando para mais nada, mas ele é jovem, né? Então, então vamos lá no que eu estava falando. Então, coleguinha, o que que acontece? Nenhuma luta é pra sempre, vai passar, né? É, nós temos que começar o dia, sim, com a certeza de que vai passar. Eu sei que um dia tudo vai passar. Que em breve, em breve, em breve vou poder cantar. Que a minha benção chegou, eu vou agradecer a Deus, pelo bem que ele me fez, não é? Hã? Então, coleguinha, estou gravando aqui. É, hoje eu estou gravando aqui pra vocês, nessa manhã de terça-feira, mosquito voando, com muita alegria. E tal, eu já troquei minha roupa aqui, ó, ó. E vou dar uma saída já já, meus amores, sabe? É, estou cheio de coisa pra resolver, coleguinha. Nossa vida é uma correria, né não? E aí, como é que está sendo o seu dia? Vou botar aqui um negócio no sovaco. As crianças estão aqui na cozinha e tagarelando, entendeu? É, e eu estou aqui me preparando. Ai, coitada! Manhã de alegria, meus amores. Espanta as tristezas. As tristezas que estiver vindo aí na tua vida, vai espantando, coleguinha. Não deixa vir, tá bom? É, deixa lá. Estou de preto. Aí, ó. Já viu aquele filme, o homem de preto? Hoje eu sou a mulher de preto. Vem comigo. E tal, meus amores? Eu estou aqui na cozinha aqui. Agora eu vim na sala. Só pra deixar esse recadinho aqui pra vocês hoje. Bom dia de terça-feira pra todos. Uma boa tarde. Mais tarde vem a noite. E eu desejo pra todos vocês que seja um dia de paz, um dia de bênção, um dia tranquilo. Um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de sonhos pra todos vocês que estão aí do outro lado, de sonhos realizados. É o que eu desejo pra todos vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos. E você, vovó, você, vovô, você, papai, você, titio, você, titia. Pra você que é jovem, criança, adolescente, um abraço e um beijão da tia Realidade pra você. Hoje eu acordei assim, coleguinha, feliz. É? Sem deixar que a tristeza tome conta. É. Né, não? Né, não, coleguinha? Nada de tristeza. Alegria do Senhor é a nossa força, né? Pode passar o problema que passar, a luta que passar. Mas uma hora a vitória vem. Né, não? É. É só pra quem quer. E eu tomo posse da minha. Tá? Então, ó. Fica com Deus. E um beijo no coração de todos pra vocês, tá bom? Beijinho. Um abraço pro amigo Ed. Um abraço, poderosas! Pra todos vocês que estão aí do outro lado, tá? Você que tá chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo carinho de todos, a cada um que passou na minha live, a cada um que assiste meus vídeos, meu trabalho. Dê seu joinha aí, se você gostar do meu vídeo, se você gostar de mim, dê seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, fica à vontade. Fui! Ai, coitada! Ficou muita alegria hoje, ó. Beijo, meus amores. Ó, que sol bonito. O dia tá chique, bem. Ó, tchau. Fui! Beijo!